Uma mudança que já foi acordada da frente parlamentar que eu presido, que é do Livre Mercado, que nós vamos apresentar em conjunto, inclusive foi uma ideia, uma iniciativa do deputado Jerônimo Gógen do Rio Grande do Sul, é fazer com que seja compulsória a adesão dos parlamentares que já têm mandato ou que tiveram mandato anteriormente ao regime do INSS. Ou seja, os parlamentares que já contribuíram, mas ainda não atingiram o requisito para obter o direito, ou seja, o direito não faz parte do patrimônio desse deputado, ele não tem direito adquirido ainda, ele é obrigado a ir para o regime geral, ele é obrigado a ir para o regime comum da iniciativa privada, como qualquer outro cidadão. Isso porque no texto que o governo enviou, só é obrigatória a adesão no regime geral para os novos parlamentares, ou seja, quem vencer a eleição a partir de 2022. A gente quer que isso seja obrigatório para essa legislatura e para os anteriores que, mesmo que estejam aí no seu terceiro ou quarto mandato, ainda não tenham atingido os requisitos para se aposentar pelo regime especial. Acho que é importante, por mais que do ponto de vista fiscal, e isso para deixar bastante claro que não é demagogia, que do ponto de vista fiscal não tenha um impacto muito grande, não seja muito relevante, até pelo número de parlamentares comparado com o número de servidores públicos ou de militares, ou com o número de trabalhadores da iniciativa privada, é mínimo. O impacto fiscal é mínimo e não vai resolver o problema da Previdência, não vai resolver o problema fiscal do país. Mas é importante do ponto de vista simbólico, para a gente mostrar que está começando da parte de cima, está começando daqueles próprios que estão propondo a reforma, estão se obrigando a estar completamente dentro da reforma.